Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo de Roblox! Hoje, eu estou disfarçada, ninguém sabe a minha existência, e eu estou aqui... Oi, João! Sai da caixa aí, mô! Duende de amor! Eu também quero continuar. Não dá pra continuar. Mô, acho que todo mundo sabe que é você, mô. Ninguém sabe que sou eu. Mô, acho que tem seis pessoas em cima de você falando que é isso aí. Não, eu estou escondida. Mô, eu acho que todo mundo já percebeu você, mô. Acho que eu deveria ir para com isso aí. Eu vou me esconder, velho. Eu vou me esconder. Vamos ver se alguém vai me achar aqui, do lado das minhas primas. Meu Deus do céu, é verdade. Todo mundo sabe que sou eu, João. Tá passando vergonha, mano. É verdade, também acho, velho. Todo mundo sabe. É você, eu saio daí, tá ligado? Ô, João, eu tô todo bem escondido de caixa, velho. Todo mundo já descobriu já, mano. Fui postar um vídeo de caixa, olha aí como acabou. Olha o que deu agora. Todo mundo já sabe que eu sou uma caixa dessa merda, né? Não adianta mais, mano. Eu estou aqui no Roblox, galera. Parasílias amaldiçoadas. Na hora da bruxa. E é isso que irá acontecer. Doente de amor, procure remédio da vida... Não, eu quero continuar. Faltam duas pessoas jogando ali, velho. E ninguém morre, velho. Vamos lá pro quebrar na caixa. João, derruba eles da plataforma ali, pelo amor de Deus. Galera, quem morrer primeiro ganha um real. Acho que não é assim que funciona não, hein, João? Ih, ganhou um real ali. Acabou, tá vendo? Exatamente assim que funciona. Então eu, a caixa, os inscritos iremos batalhar na hora da bruxa. João, como é que você acha que ele sabe que sou eu, velho? Pelo amor de Deus. Eu não sei, talvez não ouve um case gatinha no em cima da cabeça. Ok, começou. Estamos na plataforma, João. Caraca, quanta gente, velho. É, já tá tudo bem, amigo. Dá, dá pra pular, né? Se estiver do lado, vai ter uma plataforma do meu lado. Acho que eu não consigo pular pra aquela ali, não. Tô com medo. Tô com medo de ficar aqui. No caso, o gatinho foi nulificado. O que que é isso, menino? Tá peinando e tá... Não sei, tá... Eita, menino. Ficou podre, caiu no void. Ah, eu acho que a... Nossa, o negócio dele sumiu, mano. Tô perigoso. Três segundos, aí é o próximo. Ok, vai vir o próximo. Estou com medo. Já tá vendo que é uma árvore, João! Esse é um árvore, tá aqui susto. Pra mim, isso é um dragão, velho. Acabei de dar um dragão. Menina, eu... Nossa, você não sabe como eu gelei. Um obelisco apareceu. Um obelisco? Um obelisco misterioso. Um obelisco misterioso, menino? Tô com medo, velho. Tô com medo. Tô bem de boa com ele. Tô nervosa, velho. Eu sou só uma caixa. Alguém ficou confuso. Caramba, alguém ficou confuso. Tô nervosa. Ainda bem que eu sou uma caixa. Eu vim pra cá, não? Será que eu consigo voar, João? Você acha que uma caixa voa? Ganhei os cinco estudos. Ganhei o tamanho. Minha plataforma tá maior. Boa, João. Parabéns. Morquês, gatinha. Morquês, com confusão. Vai querem um buraco, certeza. Calma, não, não. Não, eu vou pra frente, eu ando pra trás. Eu vou pra frente, eu ando pra trás. Eu tô nervosa. Eu vou pra um lado, eu vou pro outro. Vai, vai morrer. Olha a árvore crescendo, meu irmão. Dá um susto do caramba. Ok, próximo evento. Meu Deus, eu tenho que ter cuidado com esse negócio aqui. Que eu tô confuso até agora. Eu vou ficar confuso até o final do jogo? Provavelmente sim. Na verdade, eu acho que eu tenho que ter limitado. Calma, calma. É tudo certo. Não se preocupe. Próximo evento. É drop, é drop. É drop. Eu consegui um pacto. Uma caixa. Eu e você, João. Não, não, para, para, para. Estamos conectados para sempre. Para, não, não. Ei, olha o outro pegando fogo na hora da bruxa ali, ó. João, se eu morrer, você morre. Para, para, para. Faz isso não, mano. Tem que ser em mim, velho. Conectados pela corrente. Ai, ligaram em mim. Ai, me matou, João. Por que você me matou, velho? Olha a caixa dentro da caixa. Ligaram a corrente em mim, mano. Eu morri, velho. João, me acha agora, pelo amor de Deus. Que tu, mano? Me acha. Eu acho que é sendo que você está. O que é que você me conta? Eu tenho uma teoria. Ninguém me encontrou até agora, velho. Eu tenho uma teoria, tenho uma teoria. Eu acho que eu estou muito bem escondida. Acho que eu estou na caixa. Mas você tem que achar qual é a caixa, né? Mano, é uma caixa dentro da caixa. Acho que você não consegue nem ver, João. Mano, eu vou procurar aqui entre as caixas do mapa. Eu estou me seguindo. Eu vou até achar, tá ligado, né? Tem gente já falando de mim. Você não me encontrou aí. Para, para. Cadê, mano? Menino, tu não é o bambambam, hein? O dinossauro bambambam, menino? Cadê? Ah, não. Eu sou o dinossauro bem o mesmo, não sou nem essas coisas de bambambam, não. Cadê o muquês aí, meu filho? Mano, você sumiu, mano. Eu falei que o meu desfaço de caixa era bom? Onde você estava? Estava aqui, ó. Até achei. Falei que saí, menino. Está aqui, está aqui. Achei. É óbvio, eu saí. Nossa, sabia que você estava aqui, mano, desde o começo, velho. Cala a boca, meu. Cala a boca. Eu vou embora daqui. Tá bravo, gay? Gente, amor, procurei remédio na vida noturna. Peraí, velho. O que é isso? Afro é marcado. João, a floresta é macabra. Calma aí. Não me chama para esse olho em noturna. Tem uns olhos vermelhos aqui na floresta macabra olhando para a gente. Meu Deus. Será da bruxa que é assustador mesmo, hein? Menino, estou cagada. É perigoso isso aqui, velho. Menino, olha lá. E você está onde? Você está onde? Está aqui olhando para os olhos vermelhos que estão olhando para mim. Você está atrás de seus amigos. Eu vi uma placa dizendo isso. É, eu também acho que vai. Não precisa ter amigo ainda bem, então. Não sei se você escapou, Treda. Eu sou uma caixa. Eu sou apenas uma caixa, João. Não é uma caixa. Eu sou apenas uma caixa. Não rala, não. Cadê a Mara? Eu não estou vendo. Falei? Vai começar o jogo. Vai começar o jogo das Ilhas da Hora da Bruxa, às 3 da manhã. Veremos se seremos capaz de sobreviver jogos. Não, não, é uma hora aqui. Estou viva, estou viva. Se for vídeo com aqueles clickbaits da manhã, não. É uma hora da noite aqui e eu protesto contra isso. É, dinossauro, tudo bem? Tudo bem. Não corta isso do vídeo, não. Estou ligado que você corta. Irmão, para de seu saco, velho. Cara chato do caramba. Ei, ei. O que é isso? Esse olho demoníaco aqui na tua cara. João, estou levantando. Não olhe para o olho demoníaco. Eu estou levantando, João. Ok, não olha para ele, não olha para ele, João. Tomado, só tem um negócio parecido na minha tela, João. Não olha para ele. Não olha para o olho. Não olha para o olho. Não olha para o olho. É, pressionipleite, subiu aqui, velho. João, você está vivo, João? Não, não olha para ele. Você está vivo? Eu não estou olhando para ele, João. Minha plataforma ficou pequena. Ai, eu fiquei de gatinha. O olho subiu, cadê você? Subiu. Minha plataforma ficou pequena também. Olha o tamanho da minha, velho. Eu não posso lidar. Eu sou a caixa no cubo. Acho que você vai ter que matar o meu filho aí que está aí. É, eu vou. Mais espaço. Mais espaço para o olho. Pula aí, o cara mandou para mim. Beleza. Isso, ainda veio uma arma. Olha o tamanho da minha ilha. Ainda veio uma arma, João. Olha, a galera está torcendo para a caixinha, velho. É isso aí. Oi, o cara perdeu o loot. Ele perdeu o loot também, meu. Nice. Olha o tamanho da minha ilha, velho. Como é que eu vou pegar alguma coisa? Alguém pegou uma adaga. Ele pegou a arma, velho. Ele tentou atirar em mim. Caraca, mano. Sério? Ai, caiu no pé da minha ilha, socorro. E aí? Opa, sua, viz. Ai, ele caiu. Aê. Aê, João. Começou a chover todos os tempos. Vamos, cadê minha ilha? A hora da bruxa começou. Está vermelho, está vermelho. Péras vão cair no meu case. A caixa. Morri. O cara caiu ali, velho. Nossa, mas eu caio igual um pedaço de bosta, velho. Melhor, mas ele caiu em minha ilha. Ué. Meu Deus, quando começa a hora da bruxa, João, começa a cair pedra em todo canto, velho. Caiu na minha também. Fiquei doidada. Tá rindo, né, mano? Cadê você, velho? Tá aqui, tô aqui, amigo. Tô aqui atrás, ó. Vem pra cá, vem pra cá, corre aí, que se correr dá pra ter... É, dá tempo, dá tempo, dá tempo pra caramba, velho. Ah, tem que ser otimista, né? Dá muito tempo aí. Próximo evento agora. O spinner apareceu? É, e é boa ainda, né? Eu do teu lado aí, eu do teu lado. Quem é esse cara do meu lado aqui? Bonitinho, sai daqui. Olha, segura, tá ligada no sininho aqui, mano. Todo mundo me empolga, beleza, cara? Alguém pegou no... Alguém foi pego no fogo ali. Tão paquerando com a caixa aqui, velho. Tô nem aí. Ah, vai, vai, vai te lascar, sai daqui, velho. Troca de ilha, mano. Deixa a galera... Não, troca mesmo. Tem tanta gente aqui, eu vou pra zota. Eu tô com cair, solta. Não, verdade, né? Verdade. Você é um dragão. Cala a boca, meu irmão, sou a caixa. É, mano, os caras falam que você é um dragão, mano. Cara, velho, fala pra eles que você é um dragão, mano. Fala aí, eu sou um dragão. Sou dragão, não. Sou um dragãozinho, fala isso aí a eles. Quê? Não, fala aí a eles que, tipo, que você é uma caixa. Eu sou uma caixa. Menino, tem quatro, tem cinco pessoas na minha ilha, João. Essa ilha começar a diminuir, eu tô ferrada, João. Vai ficar todo mundo apertadinho aí. Pelos que isso, se conectaram com alguém. Que existe isso quando eu tô caçado, meu Deus. Estão vendo a corrente? O cara tá conectado comigo, tá ligado? É drop, é drop. Eu peguei. Tem um revólver. Eu matarei aquele que me chamou de dragão. Eu abri, tá ligado? Eu vou perguntar aqui pra ele, quem é o dragão? Vou perguntar assim no chat, quem é o dragão? Fala que é você, fala que é você. Eu vou esperar alguém falar, quem é o dragão? Você. Errei o tiro. Não, tô acertando. Eu nunca considero a possibilidade de errar o tiro, meu irmão. Calma aí, calma aí, eu tenho seis balas. Morra. Matei. Quem mais? Falou aí, quem mais? Eu, eu falei. Alguém matou, alguém tá matando. Calimeira! Merda! Isso que eu chamo de airdrop. Bosta! É uma caixa, tá ligado? Tô tentando te ver, tô te vendo, Jonas. Tá vendo aqui? Cadê você? Vem pra cá, vem pra esse lado aqui. Tô te vendo. Tô dentro do seu corpo, menino. Tô te vendo daqui. Não, não, vem pra cá, velho. Tô dentro do seu corpo, menino. Tô vendo aqui ele. Tá vendo o quê? Tô vendo, eu tô em você, eu tô em você, eu tô te vendo. Ah, tu tá expectando. É. Ah, tá, pra mim... Não, eu tô indo com a I, eu tô indo com a caixa também. Obrigado, obrigado. Eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Vai, senhor, com a minha torcida. Minha torcida, minha torcida. Minha torcida, minha torcida. Tô todo sendo poeso ali do teu lado. Tô com a minha torcida aqui, mano. Tô todo sendo poeso. Ih, é drop, é drop, é drop. Quem pegou? O que é isso? Uma dagger. Ih, morreu, né, brother? Ih, meu Deus, João, meu Deus, João. Sobrava, sobrava. Jogaram uma pedra em você, foi impressão minha. Mano, jogaram um carro em mim, velho. Só foi você comemorar que ia matar ele. A hora da bruxa começou agora, ó. Meu Deus. Como a hora da bruxa? Começa a cair em pedra. Não, começa agora. Fica tipo tudo vermelho. Começa a cair pedra ali, fogo naquele menino. Olha aquele menino ali pegando fogo e pedra. Queima, queima, queima. Queima mesmo, queima. Não, 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 não. O que foi? Não, 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 não. Todo mundo vem atrás. Anda agora. Ah, não, velho. Você tem um transporte. Todo mundo subindo em cima da caixa. Você não quer ser um transporte mesmo? Você tem amor pela caixa não, velho? Pelo amor de Deus. Aí começou. Eu vou chegar. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ah, João! Meu amigo morreu. Tentei, tô ligado. Ah, torce pra mim aqui, vem pra cá, torce pra mim, velho. Vem cá, torce pra mim, pra caixa, velho. Um case de caixa, um case de caixa, pô, pô. Tô te esperando aqui na minha frente aqui pra torcer. É, amigo. Esse Nossaurinho, velho, é torcida ali, ó. É torcida de uma pessoa só, velho. Parece minha mãe. A minha mãe ali. Eu tenho que, eu tenho que... A minha mãe ali. Ah, é, cresceu. Sua mãe não, é seu único amigo que veio mesmo. Sua mãe que veio, não. Porque tem tanta gente na minha ilha, velho. Ai, eu quero que isso tudo morre, velho. Vai todo mundo morrer, meu. Vai começar a cair pedra aqui, vai todo mundo morrer. Já tá meio bom? Eu posso contar um em torcida aqui? Fala. Não tenho medo de morrer, não tenho medo de morrer. É um, é dois, é um, dois, três. Moon case. Eu tenho medo de morrer assim, Ju. Eu não tô afim de morrer, não, Ju. Fale-se sincero aqui. Fale-se pela pedra, moço. Tá perdoado. Mas não tô cara a pedra. Vamos torcer pra... Pra caixa, pra caixa. Vamos torcer pra Moon case pulando. Esse meu amigo, velho. Esse meu amigo, velho. Moon case. Bruno, eu peguei. Dá uma torcida aqui, Moon case. É, eu tô torcida, Moon case. Deve ser psicologista, Moon case. Moon case, Moon case. Vou matar alguém, Ju. Escolha alguém pra eu matar. Moon case. Escolha alguém que eu mato, Ju. Escolha alguém que eu mato. Mata qualquer um, tu vai errar. Vou matar. Vai correr o cabelo, todo mundo pulando. É o quê? Matei. Salei, salei, salei. Salei, não, salei, salei, salei. Ai, a caixa tá viva. A caixa vive. Vai sair, domina. Moon case. Ju, eu vou morrer. Vai morrer, vai morrer. Não, merda. Tô meio triste aqui, velho. Só a caixa aqui andando sozinha. A caixa triste. Eu sou a caixa triste. Olha aqui. Eu tinha pra nos correr, mano. Por favor, Ju, por favor. Será que um dia chega na casa aí? Eu só sei que eu tô indo atrás de tu e tu tá fugindo de mim. Ah, eu tava indo ter tudo na volta. Acho que é tu, meu. A caixa. Eu vou voltar, eu vou voltar. A caixa. É, não. Tô chegando, tô chegando. Não, agora eu fiquei, Tila. É, meu amigo. Ah, não, velho. Vou ter já, mano. Tô aqui. Ok, tô indo, tô indo, tô indo. Mano, pra ficar quieto, não dá corte no vídeo, não, mano. Tinha profissional. Fala pro Vila aí. Ah, Vila, não dá corte aí. Será que agora eu conseguirei chegar do lado? Transistante, que isso é. Eu consigo chegar. Ela consegue, duvido. Eu vou chegar aí, dinossauro. Eu nem vou me esforçar, Tila, porque eu tenho maneira de cair nessas plataformas. Meu Deus, eu atravessei o mapa pra chegar aqui, velho. Tá todo mundo atravessando também, olha ali, ó. Tá todo mundo, eu ensinei pra todo mundo como é que se faz. Vai dar merda na minha ilha, velho. Olha quanta gente na ilha, velho. A gente vai correr. Vai dar merda, vai aparecer alguém com uma faca aqui, vai morrer todo mundo. Olha esse Lucas Game me chamando de dragão. Qual o nome dele aí? Mano, explica ele, mano. Não é dragão, não. É caixão. Ih, João, acho que tem alguém pegando fogo ali, ó. Ih, alguém conectou, tô conectado contigo. Acertou alguém? Foi bom? Acertou, não me acertou não, não me acertou não. Isso que importa. Estou bem, estou viva. É, Muquese Caixão. Eu tô bem, né? É o João do Dinossauro? Beleza, mano. Beleza, beleza. Será que dessa vez eu sobreviverei até a hora da bruxa? Muquese? Ih, a ilha pegando fogo. Ainda bem que eu saí de lá, velho. Ele tá pegando fogo. Ainda bem, mano. Foi essa mudança. Ah, uau. O que que tá latindo aí? Tô eu. Ah, uau. O que que ele tá latindo? Ele tá preso, é que ele tá preso na corda. Mano, o cara me empurrando aqui, velho. João, eu tô empurrando, cuidado. Me diz que foi você que pegou. Não fui eu não. Pois eu peguei. Eu tenho o Magic Kit. Nossa, jogaram pedra em mim. Eu tô jogando pedra em mim. Se conectaram, então... Ah, o cachorro! É o cachorro! Eu me conectei com o cachorro, João. Eu tenho o Magic Kit, eu tenho o... Meu Deus, pedras, pedras. João, se eu morrer com esse cachorro. Cachorro. Dá biscoito. Cachorro nojento, velho. Cachorro nojento. Cachorro nojento, velho. Ô, mano, pula no Void aí, velho. Para, João. Bato dois de uma vez. Jogumelos apareceram no negócio do esquelino ali. É não, velho. Ô, tá ligado? Quando for me ele, eu tu vaza daqui, viu? Tem o Magic Kit, João. Alguém foi infectar com a praga! Pule errado. Por isso que eu não pulo, mano. Sai! Vocês estão tudo peidando, meu pai! Sai daqui! Por isso que eu não pulo, tá ligado? Eu morri. Eu posso curar a vida de alguém. Eu tenho o poder de curar a vida de alguém. Mas João, se morreu. Não, a minha ainda acabou, né? Eu quero curar a dele! A do cachorro! Eu quero curar a do cachorro! Não! 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 O cachorro morreu ou tu morreu? Seus podres! Esses podres. O cachorro morreu. Eles grudaram em mim, velho. Nojento. Nojento, velho. Nojento. Olha lá, começou a Hora da Bruxa. Nunca vou viver pra ver essa Hora da Bruxa aí. Eu vou pra aí! Estou chegando? Não vem não, velho. Vai dar azar aqui. Cheguei! Vai dar azar aqui, eu tô avisando. Cheguei! Chega aí, brothers. Eu acho que eu vou, hein? Foi com tanta educação que eu tô indo. Não, não vou não, porque eu tenho um azar. Duvido, Maranhão. Ih, João, você tá com um negócio de pacto pra se conectar com alguém. É sério? Escolha com sabedoria. Ah, não, João! É, eu fui burro mesmo, conectei com a amugênia. Foi burro, meu! Escolhei que tô comigo, velho. Amor, acho que eu tô meio preguiçoso com o final desse vídeo. Acho que eu vou pular no rode. Não! Fico que eu vou pular. Não! Amor, eu vou atravessar a pessoa de preto pra Hitler. Não, fica aí, João. Fica aí, João. Eu vou tentar voltar agora. Não, não! Não, fica aí, João. Mano, eu tô sentindo que eu quero muita aventura atrás. João, para, velho! Ó, o carro caiu, o carro caiu. A hora da bruxa! Chegou a hora da bruxa, João! Olha aí, tô vendo a hora da bruxa, tá vendo? Ou não? Opa, amor! João, para! Mano, que perigoso, hein? Eu tô nervosa, velho. Como já de um gringo lá, já errada. Opa, é drop. Eu peguei, eu peguei. Uma daga. A gente matei todo mundo aqui, também, João? João, mata aí, matei. Matei um. Vai matar, mas não, cara. Alguém me deu um tiro, João! Tô tentando dar um tiro! Como é que tu não desvia de tiro, Munkase? Como é que tu não desvia de um tiro, Munkase? Mas é uma desgraçada, meu. Ela me deu um tiro, meu. Bom, pelo menos você viu a hora da bruxa, né? Não, não vi não, né, menino? Você viu sim, você viu sim. Qual a hora da bruxa? Eu tô muito trinho. Olha, galera, se divertir pra caramba, você sou uma caixa que sofre com a minha vida. Começa mais uma vez a hora da bruxa. Eu desejo ficar longe do João. Bem longe do João e longe de todo mundo. Meu Deus, deu certo! João, eu sou isolado! É, fica feliz aí. Minha plataforma vai sumir agora. Olha só, isolada. Que pena, hein? Que bom ser isolada, não é mesmo? E aí, mun? Pula pra cá. Pula pra cá, mun. Pula pra cá, mun. Eu não preciso que o negócio desse seja real, né? Aconteceu alguma coisa aí, mano? Começou a pegar fogo, mun. É sacanagem. Não, eu mesmo tô indo pra Hitler. Não tem nem como, João. Tem nem como ir pra cá. Cadê tu, hein? Ó, Tony. Olha, amigo dinossauro. Só se você conseguir voar, hein? Nunca vi dinossauro voando, não. Relaxa. Se eu nem que vou chegar aí, eu vou chegar aí, Toledo. Não sei como. Como é que tá a minha vida? Tem como ver a minha vida aí? Não sei, mano. Tem um medidor de azar e de sorte. Minha vida não te interessa. Nossa. Desculpa. João, tem um medidor de azar e de sorte ali na direita. Onde é que tá o seu? Como é que tá no meio e meio, Toledo? O meu desceu um pouco. Sério? O que você não sai? Não sei, ele mede a sorte ou o azar. Ah, obrigado. Nossa, você caiu a pedra do meu lado aqui. Socorro. Tem o lado aí, velho. Tô vendo de longe aqui. Desviando aqui, desviando, desviando. Só um... Eu fui a caixa isolada. Airdrop, airdrop, airdrop. Alguma coisa boa, alguma coisa boa. Dagger, dagger, dagger. Matei o cara. Acabou. Eu consegui. Eu peguei nada. Meu Deus, João. Eu tô com azar, velho. Você não pegou nada de abertura. Mano. Eu quero matar um espírito. Chamado Slavik. Quem foi? Eu quero que ele saia da minha vida. Porque ele matou. Meu Deus, velho. Tá chovendo prego, velho. Tá chovendo prego, João. Desvia, mano. Ah, não tira, meu. Vai, cabeça e martelo. Você está comendo comigo. A Mukase foi quebrada. Ué, irmão. Eu odeio a todos. É real. Eu simplesmente odeio a todos. Ok. A Caixa se encontra na plataforma novamente. Está prestes a começar o grande duelo. Tá aí, mano. Já, menino? Menino, já. Eu falei que eu tenho um azar com a plataforma, tá ligado? Caramba, velho. Será que vai chegar no fim alguma delas? Eu vou chegar no fim ou não? Talvez. Acho que essa... Não. A próxima? Não, porque a galera não deixa. Depois dela, quem sabe? Talvez, senhor. Oi, João. Tá torcendo por mim? Quem? Meu amigo. Torcendo por mim aqui? Sua amiga Caixa? Talvez. Ih, tô caindo pedra ali, menino. Alguém morreu triste. Vai dar só. Sai da pedra aí. Vai cair perto. Você acha que vai cair perto de mim se eu ir? Cai uma árvore aqui, ó. Eu acho que sim, tá ligado. Tem uma árvore aqui, ó. Uma árvore. Uma árvore. Não sobe, não. Tô muito afim, não. Tem um menino na jaula ali também. Ainda bem que eu saí dali, ó. Olha lá. Nossa, é o fim de espírito, irmão. Vai lá. Eu sei que você gosta. Não, tô muito afim, não. E aquele menino na jaula ali? Ei, espírito, irmão. Pula, pula. Vai pra outra, vai pra outra. Vai pra outra, tem a mesma coisa. Vai pra outra ilha, vai, vai. O rei da árvore me salve. Troca de ilha, mulher. Parou pra pegar a e-drop. Tem que morrer, mesmo. Clube, o que é clube? É um pau? É um cacete. É um cacete. Engasgou. Tá triste, velho. Vamos nessa, Jonas. Estamos prontos, dinossauro. O novo jogo da ilha da hora da bruxa está prestes a começar. E agora... Tá nem falando o óculos ali aqui, eu neguei já. Ô, João, por que tem uma vontade regressiva aí na tua ilha, hein? Eu não sei, brother. Eu tô preocupada aí com você e tal, né? Eu acho que é um dos caras que tá aqui. É em mim, velho. É em você, João. Eu tô contagiando assim por você. Por que eu tô contagiando assim por você? Você vai explodir? Meu Deus, tem um slime aqui. Não, eu tô passando pau-guete. Tipo, bata quente, irmão. Mentira, sério? Eu tô botando aqui, tá? Eu não bata quente aqui, velho. Meu Deus, velho. Vai, João. Você consegue. Ele tá com o bruninho aqui, o bunizinho, só que ele não percebeu que tá com ele, tá verdade? Eu tenho um negócio de pacto. Eu colocarei no slime. Alguém viu a Mara? Eu coloquei um pacto no slime aqui, velho. Tão passando por outro aqui, meu Casey. João, eu tô vendo a batata quente. Quem não vai ser aquela batata quente? Troquei de ilha, velho. 3, 2, 1. Ah, ele caiu no void, gente. Caiu no void, caiu no matado com nervoso. Ai, João, eu tô aqui. Eu me prendi a minha alma com o slime. Tá eu e ele já ao lado aqui. Meu Deus, tem um cogumelo aqui. O que significa cogumelo? Mushroom, inglês. Mas o que acontece? Não sei, mano. Ô, Pedro. Meu Deus do céu, eu tô nervosa. Pacto e scissors. Eu posso cortar meu pacto com ele. Tirei meu pacto com ele. Boa, corta isso aí mesmo. Boa, tirei meu pacto com ele. Vou tentar alguém da ilha, hein. Tem que comer os cogumelos da ilha, eu acho. Ei, mudeu o merda aqui. Mudeu o merda aqui. O que foi? Olha aqui. Minha ilha tá roxa. Minha ilha tá roxa não é bom sinal. O que é isso? Todo mundo tem uma luz. O que é essa luz? Mano, minha ilha virou uma balada. João, o que tá rolando, velho? Tá vendo os espíritos subindo? Tem os espíritos subindo, João. É o meu filme. Na hora da bosta, pareceu um... Eu tô com medo, velho. Eu tô com medo, só com medo, velho. É o limite saudável. Não confio na caixa. Ninguém confia em mim, velho. Ninguém confia em mim. É, só na mara. Eu não confio na caixa. Só na mara, ferrou, velho. Comi tudo, Dani. Você vai deixar só o verde, que eu não vou comer com o belo verde. Mano, não sai dessa plataforma, nem quem tire, hein, velho. A caixa. Me tiraram. E morri. Não, velho. Só que eu falei. Tem um buraco negro aqui na minha caixa. Na minha ilha. Tem um buraco negro na minha ilha, velho. Ok, fugi. Fugi, fugi, fugi. Ai, meu Deus. Tão atirando em mim, velho. Tão atirando em mim, velho. Tem alguém com arma atirando em mim, velho. Para de atirar em mim. Eu vou fazer um pacto com ele. Vai atirar em mim? Então atira em mim. Atira em mim. Atira agora. Atira agora. Atira agora. Eu vou ter um pacto aqui. Atira agora. Eu coloquei um pacto com ele que ele tava atirando em mim. Uma torcida que tá aqui é grande, hein. Tô nervosa. Vem tá eu e vai vir aqui e peitar ela. Ai, meu Deus. Vai começar a cair prego na ilha de alguém. João, cadê você? Eu tô aqui atrás da torcida. O que aconteceu com você, menino? O que aconteceu com a gente? Essa galera aqui, velho. Hã? O que aconteceu com a sua vida, Ju? Acabou em qual momento? Ah, caiu, né? Treta. Arrajada. De arrajada, né? Prego ali, caindo naquela ilha daquele menino ali. Eu e o Slime estamos bem, né? Até agora. A menina se mexe. Empurra ele aí. Tem um negócio de pacto, João. Vou empurrar ele, não. Fica capaz dele me prender com ele aqui. Eu tô com medo, velho. Nossa, então dá ele impactar. Eita, eita. Meu Deus. É hora da bruxa. Pega, deu pro Slime. Ok, ok, ok. Isso acaba, tá? Não gasta muito, não. Tenta ser com certeza só. Tira da mão. Fiz que gastou. Fiz da mão. Tira da mão. Pertão. Eu acho que ele sabe que eu tentei matar ele. Ele sabe. Mas tirou da mão, acabou. Amiga, caixa. Tirei, tirei. Tá aqui ainda. Beleza, deixa aí que eu tento, né? Eu fui nurglificada. O que é nurglificada? Tu vai sumir. Toca em alguém. Passa pra alguém, Tileada. Bata quente. Ah, entendi. Tu passou pra alguém que vai te matar, velho. O único que vai te matar é o Slime. Ele tá conectado comigo. Passa pro Slime. Toca no cara, toca no cara. Passa pro Slime. Ok, 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 ok. Passa pro Slime. Eu vou tocar nele. Vou passar pro Slime e eu tô com um negócio de teletransporte. Eu vou pra lá. Mas se tu for pra lá, tu sabe que o cara é Slime que pode tocar no cara, né? Ok, ok. Pronto. Vim pra cá. Vim pra essa ilha daqui, João. Mano, o Slime pode tocar no cara, velho. Ele tem uma faca. O cara quer matar. O cara vai se matar. Tô conectada com ele, João. Burro. Foi zoar o cara. Burro. Olha que burro. Ele me matou e se matou, velho. Que burro. Eu tava conectada com ele e ele se matou, meu. Quase ganhou, né, mano? Eu quase ganhei, velho. Que burro, meu. Caralho, nossa. Meu Deus. A emoção do cara, né? Ai, galera, foi quase, velho. Eu vivi ali pra Hora da Bruxa. Eu já fiz uma passagem bonita, João, beleza? Beleza, mano. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado da Hora da Bruxa. Se tiver gostado, deixa um like, que é muito importante pro canal aqui. Se tiver gostado, comentam se vocês acharam. De vocês, espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!